Filme e pausa Pode ir filmando Engarrafamento aqui Na 381 Sentido do horizonte Bom Jesus João Paro Tá parado o trânsito Pode ter acontecido algum acidente Tá à frente Não vai tomar sol não Anda um pouquinho e para Se você é novo no canal Se inscreve aí Não paga nada Esse botãozinho embaixo vermelho Obrigado Você tá assistindo meu vídeo Volte sempre Obrigado a todos vocês que se inscreveu Tá subindo a serra aqui Mas ela vai devagarinho Olha aí Tá praticamente parado o trânsito 381 Bom Jesus do Amparo Quando fazer a duplicação da BR Aqui vai ficar bom demais A gente que passa aqui Direto Vai dar um vídeo Pelo menos uns 5 minutos Os vídeos ficam muito grandes Não é bom Aqui Estou achando que eles vão fazer mais um viaduto ali Mas também vai dar vídeo para postar mais de 30 dias Na viagem do Belo Horizonte Tem uns vídeos lá da roça ainda que não postou Vamos ver qual que vai fazer Vamos mostrar do Campolá primeiro E aí E aí E aí Aí andou. Já vou lá para o Ribeirão das Neves. Meu irmão que mora lá. Não passei na casa dele. Aproveitando a ferro escolar. Não se esqueça não. Dá um joinha aí, tá pessoal? Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. O carrega vai deixar. Mas isso vai bater. E aí 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 Passa aqui também na frente É complicado E aí E aí E aí E aí E aí E aí